Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar todas as noites de segunda, sexta-feira, agora são 18 horas e 31 minutos, nós estamos começando o programa que, como eu dizia, vai ao ar segunda a sexta-feira, tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Já pode mandar as perguntas para a gente aqui para o programa, manda sempre depois das seis e meia, quando for usar o telefone, que é o 3230 3230 1530, pelo nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br. Está bem? Manda as perguntas para cá, a gente vai respondendo na medida em que elas forem chegando. Por exemplo, hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Marcelo Armiglietto de Jesus, que já está pronto para as respostas, não é isso doutor? Tudo bem? Exatamente, boa noite Machado, boa noite aos telespectadores, é um prazer enorme estar retornando aqui à TVA. Antes de fazer as perguntas ao doutor Marcelo, eu quero tratar de um assunto extremamente importante. A chuva já está aí, choveu, tem várias cidades com pessoas desabrigadas, o frio que está sendo anunciado também já está chegando e a Prefeitura Municipal está promovendo uma campanha que é a campanha do agasalho. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês é uma campanha do agasalho promovida pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social. Pois, como apresentador do programa Consumidor em Pauta, dado o sucesso que a gente tem alcançado por aqui, eu fui convidado para que na quinta-feira e na sexta-feira eu esteja junto ao ônibus da cidadania, o bonde da cidadania, que vai estar na Praça Germânia e também na quinta-feira das nove às onze da manhã e na sexta-feira das duas às quatro da tarde na redenção ao lado do Monumento Expedicionário. Então, um orgulho para a gente, fico muito feliz. Nós vamos colaborar e espero que todos colaborem com a campanha do agasalho. Sempre tem uma roupinha velha lá no... Não precisa ser tão velho também, pode ser até meio novo. Pode mandar para o pessoal lá, que o pessoal está precisando. Está bem, gente? Muito obrigado para vocês já antecipadamente. Doutor Marcelo, essa semana, na área do direito trabalhista, teve alguma novidade que o senhor possa contar para a gente aqui ou não? Machado, nós tivemos uma novidade, sim. O nosso Tribunal Regional do Trabalho, aqui da Quarta Região, editou uma súmula, a súmula 117, que trata da validade da escala de trabalho compensatória conhecida por 12 por 36. É aquela escala onde o trabalhador desenvolve as suas atividades durante 12 horas e depois tem as próximas horas, 36 horas, para o seu descanso. Essa é uma jornada que teve muita discussão a respeito dela, se podia ou se não podia, a partir da oitava hora. Felizmente, esse alinhamento do TRT, ele está alinhado agora ao nosso Tribunal Superior do Trabalho, que já possui uma súmula a respeito exatamente disso, a súmula 444 do TST. E também se alinha à reforma trabalhista. Na reforma trabalhista, nós temos um artigo que expressamente prevê a possibilidade de utilização dessa escala de trabalho conhecida como 12 por 36. E essa escala, doutor Marcelo, ela é vantajosa para o trabalhador ou ela é prejudicial ou não interfere? É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta, Machado. Assim, eu acho que nós estamos ouvindo muitos especialistas sobre essa matéria. Nós estamos ouvindo deputados, nós estamos ouvindo juízes, nós estamos ouvindo promotores do Ministério Público do Trabalho, nós estamos ouvindo advogados, nós estamos ouvindo sindicalistas e não estamos ouvindo aquelas pessoas que são os destinatários finais das normas e dos direitos trabalhistas. Quem vai trabalhar 12 por 36. Que é o trabalhador. Por exemplo, eu conheço trabalhadores que gostam de trabalhar nessa escala 12 por 36. Inclusive, trabalhadores que desenvolvem atividades paralelas naquele período de descanso. Conheço, por exemplo, para te dar um exemplo, um porteiro que no horário de folga ele trabalha, anuncia no jornal e trabalha como marido de aluguel. O senhor já precisou de algum marido de aluguel? Não, eu normalmente, o marido, eu resolvo. Você resolve. Pois é, eu não sei arrumar nem o chuveiro. Normalmente, eu também chamo algum especialista, alguém que faça o conserto lá em casa. Pois é, então assim, essa possibilidade do trabalhador desenvolver uma atividade paralela, muitas vezes desenvolvendo o seu lado empreendedor, deixa ele menos refém do próprio contrato de trabalho. E aí, nós vamos adiante. Outros exemplos, por exemplo, a reforma trabalhista prevê redução do intervalo de uma hora para 30 minutos. Tem gente que gosta. Eu tenho esse exemplo em casa. A minha esposa trabalha no Vale dos Sinos. E, para ela, se ela pudesse fazer um intervalo menor de 30 minutos, implicaria na saída dela antecipada de lá e não pegaria a tranqueira da 116. Então, eu acho que nós devemos ouvir, além de todas essas pessoas que eu citei, mas ouvir principalmente a classe trabalhadora. É, eu já tive aqui no ouvido um sussurro, assim, muito por cima, de quem realmente usa a marido de aluguel. Mas ela explicou aqui, a Sandra, que ela usa a marido de aluguel, mas para trocar a lama, para consertar a torneira, essas coisas assim. Só para isso. Então, está bem, não é? Então, é bom a escala de 2 para o 36. A primeira pergunta é de um telespectador que pede para não ser identificado. Ele diz que, em janeiro de 2014, sofreu um acidente de trabalho por negligência da empresa. Ele ficou com sequela, pois perdeu 22,5% do movimento na mão. Ele trocou de função e gostaria de saber se tem direito a algum auxílio ou se terei que ter um laudo médico, já que fiquei quase três anos em benefício, só voltando a trabalhar em agosto de 2016. É uma excelente pergunta, porque me permite esclarecer aos trabalhadores, principalmente aos empregados, que existe um benefício oferecido pelo INSS, que se chama auxílio-acidente, que se encaixa perfeitamente no exemplo do nosso telespectador. Todo aquele trabalhador empregado que teve um acidente, seja ele acidente do trabalho ou um acidente doméstico, e possui alguma sequela, desse acidente resultou alguma sequela, alguma redução da sua capacidade laboral, vai ter direito a esse benefício que nós chamamos de auxílio-acidente. Desde quando? Desde a sua alta previdenciária, desde a alta do auxílio-doença. Então, no caso do telespectador, desde agosto de 2016. Ele vai ter direito a esse benefício, e até quando? Até a sua aposentadoria. E ele vai procurar esse benefício aonde? Junto ao INSS, junto ao INSS. Ele deve procurar um advogado, na verdade, ele deve procurar um advogado que atue na área previdenciária, para ingressar com o pedido desse benefício. E digo mais, esse benefício, ele tem algumas características, peculiaridades. Mas, esse benefício permite que o trabalhador continue trabalhando normalmente, pela sua natureza indenizatória. Ele é um benefício indenizatório, então ele vai permitir que esse trabalhador continue trabalhando normalmente. E será calculado no percentual de 50% do valor da aposentadoria por invalidez, caso o aposentado ele fosse. Então, esse nosso telespectador, a orientação para ele, é que ele procure um advogado, ingresse com esse pedido de auxílio-acidente, e ele pergunta se precisa de um laudo. Sim, precisa de um laudo, mas me parece que ele já tem um laudo, porque ele já tem até o percentual da redução da capacidade. Então, procure um advogado, sua confiança na área do direito previdenciário. A outra pergunta vem aqui de Porto Alegre mesmo, é o telespectador Cláudio. Ele disse que é proprietário de uma pequena empresa e contratou uma pessoa para um cargo vago nessa empresa. Depois, ele descobriu que o empregado havia falsificado o currículo. Ele quer saber se ele pode, por essa falha do empregado, restringir o contrato que ele fez. Olha, sem dúvida alguma, a falsificação de um currículo, de um documento importante como esse, é sim considerada uma falta grave, um ato de improbidade. O que é um ato de improbidade? É um ato de desonestidade. E o contrato de trabalho, ele tem a sua base calcada justamente no aspecto de honestidade do trabalhador, das partes, na verdade. Então, me parece que sim, desde que, desde que, aí nós vamos para um segundo requisito da justa causa, que é o imediatismo. O empregador tem que tomar a ciência daquele ato grave praticado pelo seu empregado e, imediatamente, operar a despedida por justa causa. Se ele permitir que o trabalhador continue trabalhando, normalmente, por mais alguns dias, vai ocorrer aquilo que nós chamamos de perdão tácito. E aí, nesse caso, não poderia aplicar mais a justa causa. Ele está aceitando o empregado com o currículo. Exatamente. Estaria aceitando aquela atitude do trabalhador e, prorrogando o contrato de trabalho, haveria, então, esse chamado perdão tácito. Outra pessoa que pede para não ser identificada, e eu gosto de avisar aqui, nós temos aqui todos os telefones, e-mails, toda pessoa que pede para não ser identificada, mas é um direito que ela tem de não dar o nome aqui no ar. Ela é de gravata aí. Diante da crise que estamos passando, meu empregador disse que o ano está sendo muito ruim e que todos os empregados terão de aceitar uma redução salarial para que a empresa não feche. Ele quer saber se isso está certo, doutor Marcelo. Não, não está certo. A Constituição, ela garante a irredutibilidade salarial. Porém, a própria Constituição, ela coloca uma vírgula do lado dessa garantia, salvo convenção ou acordo coletivo. De modo que, nesse caso do exemplo, é diretamente o empregador que pretende reduzir o salário. Isso não é possível. Somente se admite hoje a redução do salário se isso ocorrer através de uma negociação entre os sindicatos, entre o sindicato patronal das empresas e o sindicato profissional. E eu posso dar uma palhinha sobre a reforma da Previdência, trata também, desculpa, da trabalhista, trata também um pouquinho dessa parte. Ela mantém exatamente isso, mantém exatamente isso, só que ela acrescenta, e aí é um aspecto positivo da reforma trabalhista, ela acrescenta a, entre aspas, estabilidade do trabalhador durante o período em que ele tiver o seu salário reduzido, o que nos parece muito justo. Já que eu vou ter uma redução no meu salário, então, em troca, eu terei uma estabilidade no emprego. Eu só. A dona Selma, aqui de Porto Alegre, ela trabalha numa grande loja que abre nos finais de semana. Só que o marido da dona Selma, ele não trabalha aos domingos, e ela trabalha. Então, ela foi pedir ao patrão dela que ela fosse dispensada nesses dias da semana, os domingos. E ele não concordou. E a dona Selma quer saber se o patrão dela pode fazer isso. Machado, veja que questão interessante. A Constituição Federal garante o descanso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Ponto. O que é preferencialmente aos domingos? É um domingo por mês? É dois domingos por mês? É a maioria dos domingos ao mês? O que é isso? O que é esse preferencialmente? Bom, o nosso Tribunal Superior do Trabalho, alinhado ao nosso Tribunal Regional do Trabalho, eles têm entendido que o preferencialmente previsto na Constituição vai estar atendido caso ocorra o descanso semanal remunerado em pelo menos um domingo por mês. Então, ela nos pergunta se ela pode pedir a dispensa de todos os domingos. Acho que foi isso que ela perguntou. no mês. Não, na realidade, tu terias direito apenas um domingo por mês, que me parece que nem isso esse empregador está dando para essa telespectadora. E ele teria a obrigação de dar? Teria a obrigação de dar. Se ele não está fazendo isso, ela poderá futuramente ingressar com uma ação trabalhista, pedindo pelo menos um domingo em dobro, pagamento de um domingo em dobro, e também o chamado dano existencial. O que é esse dano existencial? É aquele dano provocado pela jornada extenuante, pela perda do convívio social e do convívio familiar que o empregado tem em função de uma jornada irregular e normalmente extenuante. Então fica a dica para a nossa telespectadora que procure conversar para que pelo menos um domingo ela tenha de disponibilidade de convívio familiar e se isso não for possível, aí no final do contrato de trabalho ingressar com uma ação trabalhista. A dona Ana Luíza, que mora em Esteia, ela trabalha em tempo parcial como recepcionista numa construtora. A chefe da dona Ana Luíza disse que, por isso, ela não deve esperar pagamento nas férias. E agora a dona Ana Luíza quer saber se a chefe dela está certa. Não, Ana Luíza, a sua chefe não está certa. Por que ela não está certa? Porque o contrato a tempo parcial na verdade ele é um contrato que prevê uma jornada máxima de 25 horas na semana. Mas ele não prevê o não pagamento de férias. As pessoas que são contratadas a tempo parcial elas possuem sim o direito ao pagamento das férias inclusive com o terço constitucional. O que há de diferente é o tempo, os dias, a quantidade de dias de gozo dessas férias. Enquanto um trabalhador que trabalha contratado para 44 horas semanais tem que trabalhar um ano para depois ter 30 dias de férias, no contrato a tempo parcial cuja carga horária seja de 25 horas semanais, por exemplo, vai dar direito a 18 dias de férias por ano. e havendo mais de 7 faltas durante o ano aí esses 18 dias de férias são reduzidos pela metade e ficaríamos com apenas 9 dias de férias. Mas essa é a única diferença. No restante, o pagamento das férias e o gozo de férias vai ter sim direito. Está vendo aí, dona Ana Luísa, tem que ir, a gente tem que procurar os direitos da gente. Às vezes a pessoa acha que a pessoa sabe mais que eu. Não é bem assim. A dona Regina, que mora aqui em Porto Alegre, ela disse que durante 18 meses ela trabalhou por uma panificadora. Agora o chefe chamou os empregados e comunicou que a empresa vai fechar e que ele não pagará nem o aviso prévio. Isso aí é certo, doutor Machado? Não, é claro que não, né, Machado. Assim, ainda que a empresa fecha suas portas, encerre suas atividades, suma, decrete falência, a empresa é obrigada a pagar as parcelas decisórias do trabalhador. Caso haja algum indício, a minha dica para ela, inclusive, caso ela já tenha sido formalmente comunicada dessa dispensa, ela deve procurar um advogado, imediatamente, um advogado da área trabalhista, ingressar com uma ação de preferência pelo rito sumaríssimo, pedindo tão somente as parcelas decisórias devidas. E nessa própria ação, ela já pode, inclusive, fazer um pedido de tutela de urgência para que o juiz bloqueie contas bancárias, penhore os bens eventualmente existentes em nome dessa empresa ou até mesmo dos próprios sócios. As parcelas decisórias são direitos sagrados, a empresa não pode sonegar o pagamento de tais direitos. Que coisa incrível, né? As pessoas, está certo que a gente está vivendo uma crise, que o Brasil está vivendo uma crise, mas as pessoas têm os seus direitos e esses direitos devem ser garantidos. Exatamente. Esse proprietário dessa empresa está certo. Se ele não tem dinheiro, de algum jeito, ele vai ter que dar. Exatamente. Vai ter que pagar as parcelas decisórias porque os direitos trabalhistas, de uma maneira geral, eles possuem o caráter alimentar. Então, eles têm prioridade sobre qualquer outro direito. A Débora, que mora em Canoas, trabalha numa empresa como auxiliar de limpeza, limpando tudo, inclusive os 10 banheiros que a empresa possui. E ela quer saber se tem direito a receber insalubridade. Débora, tu tens, sim, direito a receber o adicional de insalubridade, inclusive, em grau máximo, pela súmula 448 do TST. Essa súmula diz que aqueles trabalhadores que exercem as suas atividades limpando banheiros públicos ou, então, recolhendo lixo urbano, possuem, sim, direito ao adicional de insalubridade em grau máximo. Caso tu já recebas, por exemplo, o adicional de insalubridade em grau médio, que é de 20%, tu poderias ingressar com uma ação trabalhista pedindo essa complementação, essa diferença entre o adicional em grau médio, que é 20%, e o adicional em grau máximo, que é de 40%. Mas tem direito, sim, ao adicional de insalubridade. Olha que interessante a pergunta que o Sebastião, que mora em Novo Hamburgo, está nos mandando, doutor Marcelo. Ele diz que é vendedor e utiliza o carro dele para efetuar as vendas. A empresa não ajuda o Sebastião com a manutenção do carro e, muito menos, com o abastecimento. eles alegam que oferecem vale-transporte e que se eu prefiro usar o meu carro, o problema é meu. É assim que funciona? Bom, estamos voltando, nós tivemos um pequeno corte de luz, uma interrupção aqui no abastecimento, mas já estamos de volta para poder, pelo menos, encerrar o programa. O senhor está explicando ao Sebastião sobre o problema do carro. Exato. O empregador, ele tem o direito, está dentro do direito, do poder diretivo do empregador, determinar qual o transporte será utilizado durante a jornada de trabalho para atendimento das vendas, por exemplo. Está dentro do poder diretivo do empregador, não há nada demais nisso. Agora, se esse empregador sabe que o trabalhador utiliza o seu veículo próprio e não opune, e não aplica nenhuma advertência, significa que esse empregador está gostando da situação. Por quê? Porque o uso de um veículo, obviamente, ele vai otimizar as vendas, vai aumentar a produtividade do empregador. Então, se o empregador souber que o trabalhador está utilizando o seu próprio veículo e nenhuma atitude tomar contra isso, poderá, sim, o trabalhador demandar pelo ressarcimento de eventuais prejuízos no seu veículo e pela própria manutenção do seu veículo. Não adianta alegar que está pagando vale o transporte. Exatamente. O Carlos Alberto, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, meu gerente me entregou uma advertência informando que eu seria demitido caso não passasse a marcar meu ponto adequadamente. O que acontece? Ele pode fazer isso? Pode, né, Carlos? Carlos, o empregador tem o dever, tem a obrigação de exigir... Bom, estamos de volta apenas para encerrar o consumidor. Novamente tivemos uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. Eu quero a pergunta que o doutor Marcelo estava respondendo será respondida na próxima terça-feira com toda a certeza. Doutor Marcelo, muito obrigado pela presença. Isso aí não, a falha não foi nossa, foi da energia elétrica. Uma boa noite a todos, até a próxima. Quero avisar a vocês que amanhã estarei aqui às 18h30 acompanhado do doutor Santini e nós vamos ter também a presença da diretora do PROCON municipal, doutora Sofia, tá bem? Então convido para que vocês estejam conosco amanhã para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Legenda Adriana Zanotto